Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Já tá viva, o árbitro tá dizendo que tá valendo tudo isso aí, vem o chute de fora ali do Porfírio, aí o Aleph Manga, traz pro pé direito, devolve pro Porfírio, ele leva, na linha de fundo, olha o cruzamento, chegou o Pedrinho. Música Matheus já tá na área, fica de costas, canhoto ali, meio que torto, né? A bola tá com o Diego, Matheus, o Diego aponta, a bola tá com o Luiz Felipe, Luiz Felipe, bolão na frente, Diego com o desvio, quase que a bola entra. Música Música Para fechar a nona rodada que teve ontem, um empate no Caju, e a vitória do São José, 3x0 em Injuí, no São Luiz. Porfírio, Hugo Almeida, Porfírio, lá na frente, Matheusinho! Nooooooo! A beira do gramado, Dico, na habilidade com a perna esquerda, foi bem, toca agora com o Diego, que já avança, dá esse passe à frente com o Silvano. E o Silvano pega na bola, já implementa aquela velocidade, toca curto com o Diego, acha na área, o Sodré, bateu! Um prazer! Futebol mineiro, tocando ali pro Hugo Almeida, Porfírio, na frente pro Eric, se mexe bastante, outra vez Porfírio, o lateral que chega bem, limpou bem a jogada, Falcão vai bater, o desvio joga a bola pra... Música 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 Afastou a defesa do Novo Hamburgo, tentando ligar ali um contra-ataque, mas chega muito bem o Diego Porfírio pra dominar, ele arriscou de longe, na trave quase! Música 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 Chegou o Lohan pra dar o bote, Matheus, Matheus tem o Luiz Felipe, esse é o Diego, o lateral adianta, pode arriscar, tirou o primeiro e... Falta agora o bote, Matheus! Música 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 Lucas Silva Temos as costas do Janderson Ele evita a saída Mas ajeita de graça para o Porfírio Janderson Vem para o contra-golpe Olhou o comando do Batac Deu para o Tchurim Fechou bem, Porfírio Lateral acompanhou na linha O time do Brasil tem a bola Aí o Marcelo de volta ao time Abate para frente Vem pelo alto, escora de cabeça O Diego Vem pelo alto, escora de cabeça 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 Vem pelo alto, escora de cabeça